Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal GamerLiuGames. Como é que você tá, mano? Você tá bem? Eu espero que sim. Comigo tá tudo jóia e hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla Dawn of Ragnarok, a nova expansão do jogo, no qual estamos fazendo muito conteúdo, muita coisa, tem vários vídeos pra chegar. E eu fico muito feliz que vocês estejam gostando, estejam acompanhando. É uma honra, é um prazer trazer esse conteúdo pra vocês, pessoal. Então, antes de qualquer coisa, muito obrigado pelo carinho. Galera, nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês uma localização, a localização, na verdade, do easter egg do Senhor dos Anéis. Sim, existe uma referência do Senhor dos Anéis aqui no jogo, com um dos anões e tal. E é muito legal e eu gostaria de estar mostrando pra vocês em vídeo a localização, pra que vocês possam vir e fazer também. Mas antes, já deixa aquele like matadeiro que auxilia o nosso trabalho, tá? Ajuda muito. Se ainda não for um inscrito do canal, fica o convite, conheça, dá uma olhada, participe das lives se você gostar. Se inscreva também, vai ser um prazer ter você aqui com a gente, tá? Então vamos lá. Aqui no mapa, olha que legal, mapa bugado. Uhul! Aí, aqui no mapa, galera, ó, você começa a... aqui, na verdade, né? Você começa, se eu não me engano, por aqui. E aí, vem-vindo, 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 vem-vindo e tal. Aqui, galera, ó, deixa eu mostrar aqui, na região de Gulnamar, eu acho que é assim que fala, né? Tá vendo ali? Você tem esse ponto de interesse, um ponto de mistério, tá? E chegando aqui, você vai ter uma quest com um dos anões. Você vai ter que salvar ele de um perigo que ele tá enfrentando, vocês vão ver logo mais à frente. E vamos lá. Vamos lá, ajuda ele. Já foi. Não sei se foi o urso que foi idiota aqui. Claro. Isso é só mais um capítulo da Saga Amaldiçoada, que é a minha vida. É isso mesmo, eu sou o amaldiçoado. Desde que arranjei esse anel maldito, tem sido só azar. Ah lá. Tem certeza que você sabe a diferença entre má sorte e más escolhas? Então, eu resolvi que precisava livrar o mundo desse anel e sua ceda é maldita. Eu vou destruí-lo. E a sua companhia nessa jornada ia ser muito apreciada. Você quer proteção pra se livrar de um anel? Não um anel qualquer. Um anel amaldiçoado. Por uma bruxa Iotum. Bruxa Iotum? Agora você tem o meu interesse. Conte-me sua história enquanto andamos e eu te ajudarei. Ah lá, galera. Vamos levar o Bilbo. O Bilbo não, Frodo. Esse anel amaldiçoado. Como você o conseguiu? O que importa é o destino, não a jornada. A nossa terminará em breve, no topo desta montanha. E enfim, minha saga azarada terá fim. Aquele maldito urso. Suas garras não me derrotaram, mas a fome talvez derrote. Você não disse que tinha perdido a fome? Bobagem. Minha jornada heróica exige sustância. Ah, 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 estou salvo. Cogumelos. Então, quem é? Definitivamente. Não coma esses cogumelos, eles são... Você é mesmo um idiota. Maldito seja esse anel. Ele envenenou os cogumelos. Ah, ah, ah. Só fica aqui. E não coma mais nada do churro. Vou arranjar alguma coisa pra você comer. Ah, você é... Muito gentil. Mas vá rápido. Oh, meu estômago. Comida de verdade vai ajudar. Provavelmente. É. Bem pensado. Você, ah, tem alguma? Aquele urso pegou tudo que eu tinha. Aqui, coma isso. Ah. Ah, acho que isso terá que servir. Bom, vamos parar de perder tempo. Vamos lá. Você mencionou uma bruxa Iotum? Foi ela que te deu o anel? Ou só lançou a maldição? Não tenho certeza. Eu a vi viajando como se tivesse pressa. Eu quis questioná-la, sabe? Uma Iotum sozinha? Coisa boa que não é. Você, por acaso, sabe o nome dela? Claro. Hiro-kin. Haha. A Juno. Hiro-kin? Você a viu em Svartalheim? Quase certeza que era Hiro-kin. Enfim, ela me deu o anel. Simplesmente me deu. Disse que me traria sorte. Mas que ele devia ser mantido longe dela para a magia funcionar. Olha aí. Eu já usei essa mesma tática com os meus filhos, mais de uma vez. Não, você não entendeu. Ela me deu o anel errado. Ah, pronto. Esse é amaldiçoado. Não traz nada além de azar o tempo todo. Ah, desgastante. Mas o fim do meu sofrimento está próximo. Estamos quase lá. Vamos. Acho que tem um atalho por aqui. Nossa, Jormungandr. Meu Deus. Bom, pelo menos fez ele correr, né? Tá bom. Ah, ex-dir. Temos um cume para escalar. Haha. O caminho está bastante livre para você agora. Galera, olha o nome dele. Ele vai ser mais plano. Frodri. Mas acho que tudo bem. Agora deixe-me contar mais sobre o meu suprimento. É muita referência, velho. Frodri. É tanto que perto de mim, Gafuleci seria sinônimo de sorte. Eu sugiro que a gente faça silêncio. Menos chance de animais perigosos nos escutarem. Isso, isso. Bem pensado. As palavras não podem trazer azar se elas não forem ditas. Você é sagaz. Vamos, Frodo. É, Frodi. Cara, é muita referência, velho. Olha só, galera. Vamos, chegamos. Minha salvação está próxima, finalmente. Então, sem mais delongas, livre-se do anel. Anel amaldiçoado. Quantas vezes... Você ouviu alguma coisa que eu disse? Mais do que eu gostaria. Anel amaldiçoado. Tá. Vá. Acabe com isso. Isso. Finalmente me libertarei desse tormento. Desse fardo. Eu sei bem como é. Adeus, vi... Eita! Até mais, Frodi. Então é isso, galera. Essa é uma das várias missões que nós temos aqui, tá? Pra poder ajudar os anões. E quando a gente ajudar todos eles, se eu não me engano são 11, 12... Vai ter alguma coisa especial. E eu vou estar mostrando pra vocês também, tá? Espero que vocês tenham gostado da referência. Vocês podem vir aqui e fazer também. Que vai ser engraçado, beleza? Não se esqueçam de seguir o Leo nas redes sociais. Se você se sentir à vontade, tá? É só se colocar no link... Aqui na descrição tem o link e tal. Vai lá. Vai ser um prazer encontrá-los. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau. Tchau, tchau. Tchau.